Para os filhinhos que agora nasceram uma noite de Deus, que é linda, agora é o seu nome. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficaram em pé na verdade. É uma mulher que vive em đoda, ficaram em pé na verdade, ficaram em pé na verdade. Cadê as palmas, gente? Cadê as palmas, gente? Cadê as palmas, gente? Cadê as palmas, gente?